Foi lá e bateu o primeiro. Vamos falar do Cruzeiro, que vai ter um desafio importante contra o Sergipe pela Copa do Brasil. Vale muito para o Cruzeiro, não só para resgatar a imagem como grande campeão da Copa do Brasil, mas para os cofres do clube também, mas o Cruzeiro vai sem o Maicon. Você está acreditando que o Maicon vai permanecer no Cruzeiro, Natália Fiusa? Ô, Léo, me estranha muito essa situação do Maicon, porque acreditava que já havia sido feito um acordo com ele quando todos os contratos pareciam que estavam sendo rediscutidos. Eu acho que seria muito bom para o Cruzeiro a permanência dele, mas num molde que seja bom para o atleta e muito bom para o clube também. A gente sabe que o Cruzeiro tem seguido uma linha de responsabilidade do ponto de vista financeiro. Não acho que tenha que fazer loucuras para ficar com o Maicon, mas perde muito. Acho que é consenso aqui, acho que o Edu e o Simões concordam comigo, que a gente fala da importância dos testes, de quem vai ser essa dupla, mas uma peça da dupla dos zagueiros é sempre o Maicon, né? Porque é o que tem mais qualidade, é o mais experiente, tem o maior perfil de liderança, já passou pelo clube. Então acho que ele seria, assim, essencial nessa trajetória do Cruzeiro, mas precisa que fique bom para os dois lados, para a permanência dele. Edu Panze, você e o Simões até discordaram, eu acho bom a discordância e o programa é democrático, sobre o rodízio que faz o Pessoolano testar jogadores, você acha que está mais certo, o Simões acha que tem que ter o time, para quarta-feira, Edu. Quarta-feira não dá para fazer rodízio, não dá para fazer teste. Aí qual time que ele coloca em campo? Aliás, acho que em rodízio a gente concorda, o Simões não gosta que ele improvise. Ah, tá. E eu acho que isso faz parte do teste, mas daqui a pouco o Simões... Não é nem um improviso, o que me preocupa é que eu vejo uma regressão do sistema defensivo do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro marcava melhor do que está marcando hoje. Os adversários estão encontrando mais facilidade para chegar ao gol do Cruzeiro, principalmente nesses dois últimos jogos, contra o Berlândia e contra o Vila Nova. Mas é porque a defesa está mais esposa. Não, quando a gente esperava que o time fosse melhor. Por quê? Porque a Tombos foi a meninada e ele teve mais tempo de preparação desse time que jogou contra o Berlândia e contra o Vila Nova. E eu vejo mais facilidade dos adversários para chegar ao gol do Cruzeiro. Eu tenho uma explicação, o Pesolano tem uma ideia de jogo, o Cruzeiro contratou essa ideia, é um cara que gosta de ter a bola, atacar com muita gente. A minha preocupação é que o Cruzeiro ataca com muita gente e defende com pouca gente. No início, os adversários estavam conhecendo. Hoje os adversários conhecem, atacam os espaços que o Cruzeiro deixa e os espaços são muitos. Pode ter Michael Nazaga, pode ter o William Oliveira, que ontem eu chamei de Matheus Oliveira, vocês nem para me corrigir, mas pode ter o William Oliveira... E tinha o outro Oliveira, que era companheiro dele. Pode ter o Oliveira, pode ter o nome que for. Se você ataca com oito e defende com dois, três, o adversário deita e rola, independentemente da qualidade do adversário. E isso me chamou a atenção. No início estava dando certo, porque não conheciam o jeito do Pesolano jogar. Nos últimos jogos, todo mundo já sabe como é que é. Eu que comentei alguns jogos do Cruzeiro, na hora eu vi. O Cruzeiro tem dois volantes de origem, o William Oliveira e Machado. Um deles é meia, não é volante. O Cruzeiro tem os dois laterais que apoiam, os dois sobem juntos. E aí ficam dois zagueiros, o adversário toma essa bola, aí tem que voltar o volante que virou meia, o primeiro volante que está à frente da zaga, mas está no campo... O lateral que é quase ponta. Os dois laterais que viraram ala, e enquanto isso o adversário já passou. Então essa é a minha preocupação. E sabe como é que corrigi isso, Léo? Com trabalho, com tempo, com ajustes. Você está vencendo o jogo, você não precisa manter esse tipo de ideia. Você pode pegar o seu volante que virou meia e voltar com ele para jogar lado a lado com o outro volante. Mas são ajustes que o Pesolano vai fazer e o campeonato estadual é para isso. É para teste, é para errar e aprender com os erros. Mas aí vem a Copa do Brasil. Você acha que o Cruzeiro corre algum risco, Simões? Ah, Léo, pela fragilidade que o Sergipe mostrou na temporada até agora, eu acho que é quase uma façanha o Cruzeiro jogando pelo empate ser eliminado. O Sergipe é lanterna da Copa do Nordeste, entre 16 clubes, tem a quinta campanha do campeonato sergipano. Não ganha sete jogos. É, exatamente. Então quer dizer, ah, é jogo de... Não é nem mata-mata, é só mata, né? Porque é jogo único. Agora, eu vou deixar só uma palavrinha aqui, que o caso Alberto Parreira em 94, quando ele era massacrado antes de ser tetracampeão com a seleção brasileira, ele resumiu o futebol em uma palavra. Futebol é um esporte de equilíbrio. Se você ataca demais e defende de menos, você é fraco. Se você defende muito e ataca pouco, você é fraco. O futebol é um esporte que depende do equilíbrio. E o Cruzeiro hoje é um time desequilibrado, porque o Cruzeiro não sabe marcar. Você falou no equilíbrio, eu lembrei aqui do Celso Rote. Lembrei do Tite, e realmente é no equilíbrio. E pra achar esse equilíbrio num jogo decisivo, você acha que ele vai manter a ideia de jogo, Nath? Vai continuar marcando em cima? Ou pelo fato de ser um jogo eliminatório, ele vai dar uma segurada? Até mesmo que a dupla de zaga, ele não sabe. Ele pode ter na cabeça dele, mas ninguém suspeita. Porque foram oito duplas de zaga diferentes do campeonato todo, né, Simões? Os oito jogos do campeonato de zaga, todos tiveram formações diferentes na zaga. Você acha que ele vai segurar mais, Nath? Ou não, vai pra cima do Sergipe? Eu não sei se ele vai segurar mais, mas eu acredito que ele vai mexer na escalação no sentido de não improvisar. Eu acredito que ele vai atuar amanhã contra o Sergipe, amanhã não, na quarta, com dois zagueiros de origem. Se vai ser Broca e Oliveira, se vai ser Broca e Matheus Silva, se vai ser Matheus Silva e Oliveira, não sei. A gente vai descobrir daqui a dois dias. Mas eu acho que ele vai com dois zagueiros de origem e acho também que ele não vai improvisar o Vagninho lá na frente. Acho que o Vagninho vai jogar mais na dele do lado esquerdo, que é onde ele saiu melhor. Você até comentou o jogo ontem, falava isso. E o Edu na dele lá centralizado. Mas principalmente na defesa, eu acho que ele vai com dois zagueiros de origem pra evitar justamente... Porque assim, eu concordo muito com o Edu, a zaga já está exposta. Você ainda coloca um cara que não é da posição, é natural que ele tenha mais dificuldade ainda pra voltar, pra recompor, pra se posicionar. E como é um jogo único, eu acho que ele vai com dois...